Chica Oiei, sobe a belirrubina Quando eu te vejo assim, menina Vai, vai, só mais um pouco, vai Oiei, me dá uma febre no outro dia Por causa desse é boa morena Parar na enfermaria E sem querer cair de cama E me aplicar o soro de mil cores E me tirar uma radiografia E me diagnosticar o mal de amores Ao ver meu coração como batia Oiei, me dá um cara a pé da alma Com raio-x e cirurgia E com a ciência não funciona Só os teus beijos, vida minha Ai, nega, vê se salva minha vida E dá uma vitamina de carinho E tá subindo a belirrubina E sobe a belirrubina E sobe a belirrubina Quando eu te vejo assim, menina E não adianta aspirina E um amor que contamina E sobe a belirrubina E sobe a belirrubina E não adianta aspirina E um amor que contamina Acelera, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho Aê Chega, chega E sobe a belirrubina Quando eu te vejo assim, menina E não adianta aspirina E um amor que contamina E sobe a belirrubina Quando eu te vejo assim, menina E não adianta aspirina E um amor que contamina E sobe a belirrubina E sobe a belirrubina Quando eu te vejo assim, menina E sobe a belirrubina E sobe a belirrubina E um amor que conta da animá E, chega Chica Chica E, chega Realização Governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará Vamos embora, pinhaca furtada e banda Mais uma vez pra vocês Ai, nega, vê se salva a minha vida Injeta teu amor com insulina Me dá uma vitamina de carinho E tá subindo a bilirrubina E sobe a bilirrubina Quando eu te vejo assim, menina E não adianta a cirina, não Um amor que contamina Sobe a bilirrubina Quando eu te vejo assim, menina E não adianta a cirina, não Um amor que contamina Eita, coisa maravilhosa Mais uma vez, Bianca furtada juntinho de vocês Vamos pra cima assim Só cinco agora Preciso acreditar que te amei Se tenha só você, isso eu não sei Se todo teu amor me faz viver Oh, teu beijo é sedução E me seduziu em sonhos Preciso, amor, eu juro Te dou o meu amor, você não vê Teu corpo foi como o sol a me queimar Te peço por favor E desejo nos teus olhos Princesa, não me faz chorar Posso sofrer e pra te me entregar Vida, porque amo só você Brilho das estrelas Ei, 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 princesa linda Ei, 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 princesa linda Preciso, amor, eu juro Te dou o meu amor, você não vê Teu corpo foi como o sol a me queimar Teu corpo é como o sol a me queimar Te peço por favor E desejo nos teus olhos Princesa, não me faz chorar Posso sofrer e pra te me entregar Vida, porque amo só você Brilho das estrelas Oh, minha princesa vem Ah, diz que minha mãe é mãe 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 E preciso me entregar Vida, porque amo só você Brilho das estrelas Oh, minha princesa vem Ei, 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 princesa linda Conquista meu coração Ei, 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 princesa linda Conquista meu coração Ei, 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 ei Conquista Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei Eita, coisa boa! Vamos que vamos pra cima, assim vai. Realização do governo do Estado através da Fundação Cultural do Pará. Meu amigo Enio, mais uma vez com a gente hoje. Faça uma pose morena Deixe seu cheiro no ar Mostra esse jeito capocla Venha bem louca Lambadia Encare de frente o merengue Que faz nosso corpo suar Suar Remexe que é bem da verdade Toda cidade Vem pra dançar Eu quero te ver na capoeira Agindo no toque do perimbal Vou tentar na lareia da princesa Na lua luei de agudo alto Leleô Tá valendo bate-coxa Leleô Eu nem sonho em parar Leleô Se eu te aperto no amasso E o meu cansaço Vou enganar Leleô Tá valendo bate-coxa Leleô Eu nem sonho em parar Leleô Se eu te aperto no amasso E o meu cansaço Vou enganar Vai Vai Zé para três Assim uma pose morena Deixe seu cheiro no ar Mostra esse jeito cabocla Vinha bem louca Lamba de ar Encare de frente o merengue Que faz nosso corpo suar Remexe que é bem da verdade Toda cidade vem pra dançar Eu quero te ver na capoeira Agindo no barco do berimbau Por dentro da valareia da princesa Na lua, lua e de algodual Leleô, tá valendo um bate-coxa Leleô, eu nem sonho em parar Leleô, se eu te aperto no amasso E o meu cansaço vou encumar Leleô, tá valendo um bate-coxa Leleô, eu nem sonho em parar Leleô, se eu te aperto no amasso E o meu cansaço vou encanar 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 Opa, coisa boa! Essa realização maravilhosa Do governo do estado do Pará Através da Fundação Futural do Pará Como de cumbia, gente? Bora, Enio Eu gosto quando o Enio sacode Que dança que é uma beleza Não sei se a gente dança na mão dos outros Mas a gente dança Vamos que vamos! Vamos embora assim comigo, vem! Canção de amor que lembra você Me faz chorar quase sem querer A canção de amor não te traz pra mim Só faz lembrar nosso fim Canção de amor que lembra você Me faz chorar quase sem querer A canção de amor não te traz pra mim Só faz lembrar nosso fim Só faz lembrar nosso fim Cê bora, Samuca! Salva o clima, salva o clima Volta comigo aqui, vai! É a canção! Canção de amor que lembra você Me faz chorar quase sem querer A canção de amor não te traz pra mim Só faz lembrar nosso fim Só faz lembrar nosso fim Queria! Queria achar a cura pra ver toda essa dor E não ser prisioneira nas correntes do prazer E nunca mais chorar E nunca mais chorar E nunca mais sofrer Pra não reconhecer que sinto falta de você Preciso gentilmente te esquecer Preciso gentilmente te esquecer Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Cor Centro , e tem uma, mais uma ... Um dia só me fez chorar 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 Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação está presente aonde for A recordação está presente aonde for Dança, sol e mar, guardarei um olhar Um amor quase com quem me encontrar Lambandizarei ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação está presente aonde for A recordação está presente aonde for Dança, sol e mar, guardarei um olhar Um amor quase com quem me encontrar Lambandizarei ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Ei, 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 ei Ei! Coisa boa! Hoje nosso amigo Enio mais uma vez com a gente Estreando hoje grande Samuka Sample Juntinho com a gente também Vamos lá fazer o Dudu pra galera que está em casa Assistindo essa live bem gostosa Vamos que vamos Ei! Você vai na minha banda! Ei! Eu quero ficar com você Quero ser tua paixão Tudo só você não vê Magou meu coração Dudu 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 E eu Um amor assim igual ao meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu com o meu Eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual ao meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu com o meu Te amo Eu sei que ninguém vai te amar Dudu Ai, meu Dudu 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 Ai, meu Dudu 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 Ai, meu Dudu 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 Ai, meu Dudu 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 Um amor assim como o meu Você jamais vai encontrar Amar tudo como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim como o meu Você jamais vai encontrar Amar tudo como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Dudu, ai meu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, Dudu Vem embora minha banda Realização Governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Não esqueçam gente, use máscara e álcool em gel Lave bem as mãos E use o distanciamento no máximo de um metro, né? A gente tem mais que isso aqui Meu amigo Enio que não dança Vamos que vamos, vamos fazer cúmbia Amar tudo como eu te amo O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo o que eu sinto por você O meu coração, cheio de paixão Grita teu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração, cheio de paixão Grita teu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar E não há nada pra comparar E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo o que eu sinto por você O meu coração, cheio de paixão Grita teu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração, cheio de paixão Grita teu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você E a Bianca, por favor E aí Vai Eita que coisa maravilhosa Vou apresentar meus músicos Depois a gente vai fazer primeiro essa sequência Vamos fazer esse shot bem gostoso Mas eu vou apresentar primeiro aqui A minha direita, meu amigo Enio Mais uma vez com a gente, fazendo esse som bem gostoso A minha esquerda tem ele É o cara, ele era roqueiro, não é macho Agora ele é carimboleiro Aqui atrás de mim temos ele, Samuca Sample Já foi Samuca Sample Agora é Samuca Sample mesmo, como diz Paulo Lima Meu amigo, a minha esquerda na batera tem ele Grande Batata É, o Danada Ele só conta a verdade, ele nunca conta a mentira Na minha cozinha temos ele, Maxi Soares Na minha percussão, Maxi Nildo E na percussão tem ele, Grande Vitão Eita, coisa boa Se não fossem eles, eu não seria nada aqui Então vamos pra cima, assim minha banda Vamos embora com o Bianca Furtado Vamos nosso shot, vamos Oh, shot arrestado Vem! Ai, ai Vai, vai Chá comigo, chá comigo Morena Me convidou para dançar um shot Beijou meu cabelo, cheirou meu cambote Quis o corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços desse moreno E eu porroseei até o dia clarear Oi, 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 oi Me encantei com seu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu dengo, vem me chamegar Oi, 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 oi Teu jeito de balancear meu corpo inteiro Fazer o coração bater Ligeira, assim eu vou me apaixonar Vem! Vem! Nosso shot, nosso shot Morino Me convidou para dançar um shot Beijou meu cabelo, cheirou meu cambote Fiz meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços desse moreno E eu porroseei até o dia clarear Oi, 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 oi Me encantei com seu olhar Moreno, chega mais pra cá Oh, meu dengo, vem me chamegar Meu dengo, vem me chamegar Oi, 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 oi Seu jeito de balancear o corpo inteiro Fazer o coração bater Ligeira, assim eu vou me apaixonar Oi, 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 oi Me encantei com seu olhar Moreno, chega mais pra cá Oh, meu dengo, vem me chamegar Oi, 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 oi Seu jeito de balancear meu corpo inteiro Fazer o coração bater Ligeira, assim eu vou me apaixonar Vai! No clima do short Se é pra agir, a gente rir, a gente rir É pra chorar, a gente chora, a gente rir Ah, batata Shot gostoso esse Vamos fazer um shot autoral nosso De autoria, ó, de Maxi Soares da nossa banda Bela Marajoara pra vocês Música gostosa de ouvir E de se dançar também Satinho Gleison Reve Na pegada, na pegada Bora, 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 bora Eu gosto de doze, já sabe Dezoito logo no vinte Já comigo minha banda Minha bela cachoeira Vou chegando na ribeira Nos campos do Marajó A menina é a retalda Com a fita no cabelo E eu não quero ficar só Ô, minha bela cachoeira Vou chegando na ribeira Nos campos do Marajó A menina é a cunhada Com a fita no cabelo E eu não quero ficar só Ô, minha bela cachoeira Quero ver meu amor passar Vou remar minha canoa No fundo daquele casco Eu vou voltar Vou voltar de namorar Minha bela cachoeira Quero ver meu amor passar Vou remar minha canoa No fundo daquele casco Eu vou voltar de namorar Ô, minha bela cachoeira Vou chegando na ribeira Nos campos do Marajó A menina é a retalda Ele gosta Eu não quero ficar só Vem! Ô, minha bela cachoeira Vou chegando na ribeira Bora, Cleiton Se mexe A menina é a retalda O meu caqueado, Cleiton Faz aí Faz roqueira Ô, minha bela cachoeira Quero ver meu amor passar Vou remar minha canoa No fundo daquele casco Eu vou voltar Vou voltar de namorar Minha bela cachoeira Quero ver meu amor passar Vou remar minha canoa No fundo daquele casco Minha banda joga bem baixinho Assim só cozinha Minha bela Quero ver meu amor passar Vou remar minha canoa No fundo daquele casco Eu vou voltar Vou voltar de namorar Minha bela cachoeira Quero ver meu amor passar Eu vou remar minha canoa No fundo daquele casco Eu vou voltar Vou voltar, eu vou voltar Minha bela cachoeira Quero ver meu amor passar Vou remar minha canoa No fundo daquele casco Eu vou voltar Eu vou voltar De namorar Minha bela cachoeira Quero ver meu amor passar Vou remar minha canoa No fundo daquele casco Eu vou voltar De namorar Minha bela cachoeira Vai, Vitão! Realização do governo do estado do Pará através da Fundação Cultural. Realização do Pará. É verdade. Vamos que vamos. Mas é que eles querem embora bem gostoso agora? Mas a autoria nossa também, a autoria de Maxa Soares Bianca Furtado, é nóis. Roda saia pra você! Só faltou a saia. Na próxima vem com ela. Roda a saia morena, quero ver rodoviar. Roda a saia morena, quero ver rodoviar. Se sua boca é de couro, é cultura do Pará. Roda a saia morena, quero ver rodoviar. Se sua boca é de couro, é cultura do Pará. Roda a saia morena. Roda a saia morena. Se sua boca é de couro, é cultura do Pará. Roda a saia morena. Roda a saia morena. Roda a saia morena. Se sua boca é de couro, é cultura do Pará. Roda a saia morena. Roda a saia morena. Quero ver rodoviar. Roda a saia morena. Roda a saia morena. Roda a saia morena. Minha canoa chegou Minha canoa do sol Na luna do mar Dá pra curtir juva Eu quero Eu sei que era seu tinhão, pai Mas quando eu contar, rapaz Praia quando ia saudade A chegada é mais grande Na praia do vai Quem quer segurar ele? Vai! Segura essa boca! Vem! 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 Ai, ai, ai! Senta o dedo, papai, vai! Minha canoa dançou, dançou Na onda do mar Como é que é? Lá pra curtir juva Eu quero carimbolar Pescador com a tarrafa Praia quando ia saudade, José A chegada é mais longe na praia Tu vai quem quer Vem cá pra ver Vem cá pra ver Curtir juva é bela Nunca mais vou te esquecer Vem cá pra ver Vem cá pra ver Curtir juva é bela Nunca mais vou te esquecer Eu! Minha canoa dançou, dançou Na onda do mar Eu vou Dá pra curtir juva Eu quero carimbolar Pescador com a tarrafa No pé Praia puni, saudade, junça A chegada é mais longe na praia Tu vai quem quer Vem cá pra ver Vem cá pra ver Curtir juva é bela Nunca mais vou te esquecer Vem cá pra ver Vem cá pra ver Curtir juva é bela Nunca mais vou te esquecer Vem cá pra ver Nunca mais vou te esquecer Curtir juva é bela Nunca mais vou te esquecer Curtir juva é bela Nunca mais vou te esquecer Música gostosa Pra gente suar um pouquinho Legal Muito bom Valeu, gente!